O TM Happy Hour veio hoje ao Circo Máximos mostrar tudo pra vocês que acontece por dentro desse picadeiro. Muitos espetáculos que vocês vão conferir daí, pra vocês também ficarem com vontade de vir aqui conhecer. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao jeito Máximos Lentes de Divertido. Estou agora com o Cleberson, que além de equilibrista, ele participa do Globo da Morte, colocando sua vida em risco pra oferecer alegria pro povo. Como é viver o dia a dia aqui no circo e transmitir alegria pra todas as pessoas que vêm aqui ver o show de vocês? Bom, o dia a dia do circo é comum, né? Como se fosse na cidade, né? Nós temos as nossas atividades, né? Temos horas de lazer e tem a hora de ensaio, que a gente vem aqui pro circo, vem fazer a manutenção nas motos do Globo da Morte. Porque o espetáculo tem que correr certinho, né? Revisando aí também o meu aparelho do Equilibrismo, né? Que é o show no cilindro lá, né? Eu tenho que estar sempre também dando uma revisada, dando uma ajeitada no aparelho, pra ficar bonito pro público vir e gostar do nosso espetáculo. Eu estou agora com a fofura da Vitória. Vitória, quem que você veio aqui ver hoje? Eu vim vir à Elza. E você gostou do show? Gostei. Eu acho fundamental sair aos domingos à tarde, estar aproveitando com elas. E pra mostrar também um pouco da nossa infância, que é um pouco do malabarismo, junto aos personagens de hoje, do dia a dia, Elza, Patrulha Canina. Enfim, vários artistas e personagens que a gente viu hoje aqui. E vocês, lindezas, o que vocês mais gostaram hoje no Circo Máximos? Globo da Morte. E você? Elza. Estou agora com o Rafael, que é malabarista e globista também. Rafael, como é ver o rostinho das crianças, bonitinhos, adorando o show? A gente fica muito feliz, a gente sempre tenta dar o melhor pra trazer alegria, né? Pra cidade, porque esse mundo tá tão difícil, né? As coisas. E a gente, o Circo, sempre chega pra trazer alegria, pra trazer uma coisa bacana, assim, diferente, pras pessoas interagirem e se sentirem melhor, né? Se sentirem mais alegres, mais felizes. A gente fica muito satisfeito quando a gente vê os aplausos, o sorriso, o rosto deles, assim, tipo... Ah, que legal o que você faz, isso é muito gratificante pra gente, assim, o que tá fazendo ali. Isso dá uma energia legal pra gente, pra gente continuar o trabalho mais, mais e mais, mais bacana ainda. Ô, Vitor, gostou de vir ao Circo, é a sua segunda vez, não é? Sim. E como que foi? Qual foi o show que você mais gostou? Da Patrulha Canina. Eu estou agora com o Lohan, que além de apresentador desse grande espetáculo, é mágico também. Lohan, como é viver transmitindo alegria para o público? Não existe algo melhor, né? Eu, na verdade, eu não trabalho, eu brinco todos os dias, eu vivo uma emoção todos os dias, né? É bem legal mesmo, o circo é tudo de bom, é um... Eu acho que se eu tivesse que nascer outra vez, eu pediria a Deus pra nascer, se sentirem outra vez. E o ver o rostinho das crianças, a animação, e não só as crianças, os adultos também. Sim, é uma felicidade só, você olhar no rostinho deles e dos pais, porque os pais ficam encantados pelos filhos, né? Então isso é o principal, é o mais gratificante de tudo. Você acha que eu ia ficar fora desse espetáculo? Claro que não! Eu acho que eu ia ficar fora desse espetáculo.